Não quero insistir, é algo que não dá mais Eu já tentei me explicar, mas você não voltou atrás Fiz tudo pra mostrar, e eu me arrependi E se hoje eu tô me corroendo e não consigo dormir Pensando em nós dois, pensando em ligar Só pra saber se anda bem, e se ainda vou te encontrar Mas ainda vou te encontrar, não importa a hora, em qualquer lugar Dá uma chance pra te mostrar, dá um minuto que eu vou falar Que ao seu lado é meu lugar, meu futuro é com você E se a gente não voltar, eu não vou aguentar te perder Mas se depois dessa canção, você não me perdoar Não sei se daqui pra frente, minha vida vou suportar Não quero insistir, é algo que não dá mais Eu já tentei me explicar, mas você não voltou atrás Fiz tudo pra mostrar, e eu me arrependi E se hoje eu tô me corroendo e não consigo dormir Pensando em nós dois, pensando em ligar Só pra saber se anda bem, e se ainda vou te encontrar Que ao seu lado é meu lugar, meu futuro é com você E se a gente não voltar, eu não vou aguentar te perder Mas se depois dessa canção, você não me perdoar Não sei se daqui pra frente, minha vida vou suportar E se a gente não voltar, eu não vou aguentar te perder